Mesmo após a cura da Covid-19, pacientes que se infectaram com um novo coronavírus podem apresentar sequelas graves, como a fibrose pulmonar. A fibrose é um fechamento de emergência. Imagine que uma cicatriz seja um fechamento de emergência. Não dá tempo de fazer uma pele igual à pele anterior, isso levaria muito tempo. Isso ocorre dentro do corpo também. E a gente chama isso de fibrose. Então, o pulmão fibrótico é irrecuperável. Aquilo ali vai ficar para sempre uma cicatriz no seu pulmão. Então, se você tinha 100% da capacidade pulmonar e comprometeu 30%, a fibrose atingiu isso tudo, você nunca vai alcançar 100% de capacidade pulmonar de novo. Alguns danos causados pela Covid-19 no pulmão podem ser regenerados. Quanto tempo leva essa recuperação? Depende do tão grave que foi a situação, o pulmão vai demorar muitos meses para se recuperar. E é uma das grandes causas de fadiga mesmo. A pessoa não consegue voltar a fazer exercício. Às vezes, a gente jovem, o pulmão começa a destruição na parte baixa. E aí, se continuar sem tratar, vai atingir mais pedaços do pulmão com muita violência. E esse dano, ele precisa de regeneração, assim que você se recupera. A regeneração se dá por uma célula que a gente chama pneumóstico de tipo 2. Essa célula, ela que regenera o pneumóstico de tipo 1 e produz surfactante, que faz a gente poder abrir e fechar os alvéolos bonitinho, né? Como se fosse um lubrificante ali. O que é o problema? É que o pneumóstico de tipo 2 tem mais ECA2. Então, o vírus vai direto nessas células e mata elas primeiro. Então, sua recuperação vai ser mais lenta ainda, porque você vai precisar gerar primeiro pneumóstico do tipo 2 e depois regenerar o pulmão. Quais são as sequelas mais comuns que acometem os pacientes recuperados da COVID-19? Músculos são afetados, né? A fadiga que tem gente que relatou por mais de seis meses. Parece que a associação entre COVID e ter mais diabetes, ou seja, se você tem predisposição, você pode vir a ter diabetes. Quadros de depressão são comuns e deterioração da saúde mental é realmente comum. Tem gente que relata insônia, perda de olfato, paladar. Todas essas sequelas são temporárias ou permanentes? Não se tem certeza das permanentes, né? A maioria é temporária mesmo e fica dentro de seis meses a recuperação completa. O que as pessoas recuperadas podem fazer para amenizar as sequelas decorrentes da COVID-19? Para quem já teve a COVID-19 e está em processo de recuperação, eu diria que seguir as recomendações médicas, fazer uns check-ups, em vez de anuais, né? Fazer check-ups mais frequentemente, principalmente em órgãos que são muito sensíveis à perda de função, como os rins, pâncreas, então testar diabetes, função renal se puder, dá para testar na urina, né? Não é muito complicado. O coração, em geral, todos os exames de check-up, o médico vai dar uma olhadinha, vai dar uma olhadinha na capacidade pulmonar. Então, tem só que ficar mais atento para os rins, para o pâncreas. E, se tiver como, fazer acompanhamento psicológico, principalmente se a pessoa estiver se sentindo deprimida, estiver com insônia, dá para fazer alguns acompanhamentos, dá para fazer um pouco de tratamento e ver se dá para recuperar o sono. A qualidade do sono afeta demais na depressão, né? Então, realmente, a pessoa dormir bem e ter um hábito saudável é o ideal. Mas, em geral, acompanhamento médico é o suficiente.